Já apresento melhoras Nessas balanças mineiras De variados estilos Trepei de várias maneiras E pesei 50 quilos Meu resultado comum Meu exame de urina Meu sangue 91% de hemoglobina Creio que fiz muito mal Em desprezar o cigarro Pois não há material Pro meu exame de escarro Até agora só isto Para o bem dos meus pulmões E nem brincando desisto De seguir as instruções Que o meu amigo exigar Arranque deste papel O abraço que vai mandar Seu amigo Noel Deu resultado comum O meu exame de urina Meu sangue 91% de hemoglobina Creio que fiz muito mal Creio que fiz muito mal Em desprezar o cigarro Pois não há material Pro meu exame de escarro Até agora só isto Para o bem dos meus pulmões E nem brincando desisto De seguir as instruções PS Muito obrigado ao Noel É grande a satisfação Ter um parceiro no céu Quem fala aqui é o João O João O João Obrigado.